Após realizar a prática do capítulo, execute o comando ID para validar. Este comando pode ser executado de qualquer ponto do sistema de arquivos, pois é um comando Linux. Neste exemplo será executado o comando ID com o parâmetro validate, este parâmetro faz com que o IED valide a prática. Para exemplo, vou utilizar a prática 0000 e o checkpoint hola, estes dados de cada prática você encontra no livro, no final de cada capítulo. O comando ID não pode tirar nenhuma informação de seu computador sem sua autorização, e por isso exibe os comandos que serão executados, também aguarda sua resposta se deseja ou não prosseguir. Pressione Y para prosseguir ou N para parar a execução. O comando executa uma lista de outros comandos, neste caso somente será executado o comando LS. Mas em uma prática real, inúmeros comandos serão executados e vários arquivos serão analisados, então sempre analise a lista de comandos. Se algum erro do aluno for encontrado, então a ferramenta vai exibir uma lista de erros, e o aluno deve corrigir. Acertos são ignorados para não poluir a tela. No final também é exibido uma percentagem de acertos. O comando executa uma lista de erros,